Hora do nosso contato ao vivo com o Rio de Janeiro, por lá o calendário de vacinação continua suspenso, pelo menos o da primeira dose. A gente faz o nosso contato com o nosso repórter que já está aqui, seja muito bem-vindo, Tchê Oliveira, bom dia. Por enquanto a Prefeitura não anunciou a retomada, né? Exatamente, bom dia Adriana, bom dia internautas, bom dia ouvintes. Aqui no Rio de Janeiro a expectativa é pela volta do calendário da vacinação contra a Covid-19. Na última sexta-feira a Prefeitura do Rio decidiu suspender a aplicação da primeira dose com a alegação de que não havia vacinas o suficiente. No sábado o calendário previu uma repescagem para pessoas com 35 anos ou mais e essa semana aconteceria a... Essa semana, na verdade, aconteceria as primeiras doses para quem tem entre 34 e 33 anos. A esperança de retomada desse calendário aqui no Rio de Janeiro está na divulgação feita ontem pelo Ministério da Saúde de que entre amanhã e quinta-feira pouco mais de 500 mil doses devem chegar ao estado do Rio. Só que a chegada dessas novas doses não significa o recomeço imediato da aplicação das doses. Tem toda uma logística envolvida, um processo que leva os municípios a buscarem as doses com o governo do estado que é o responsável pela distribuição e, enquanto isso, a aplicação da segunda dose continua também aqui no Rio de Janeiro. Até agora o município do Rio já aplicou a primeira dose em 3 milhões e quase 700 mil pessoas. Com a segunda dose ou dose única são pouco mais de 1 milhão e meio de pessoas. O município tem 390 mil casos confirmados da doença com quase 30 mil mortes, Adriana. A gente torce para que a retomada da vacinação por completo seja o mais breve possível aí no Rio. E um outro assunto, Tchê, fiscalização da Prefeitura flagrou alguns restaurantes tentando dar um truque, mas funcionando como boate, é? Pois é, os casos aconteceram na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e no Jardim Botânico, que é um bairro nobre da Zona Sul Carioca. Não só boates, danceterias e salões de dança não podem funcionar graças a um decreto municipal, mas também festas com venda de ingressos, sejam elas realizadas em áreas públicas ou privadas. A Prefeitura conta com denúncias feitas pela própria população. Essas informações são repassadas ao setor de inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública para que esses estabelecimentos sejam analisados e venham as medidas cabíveis. No caso desses dois estabelecimentos fiscalizados, não houve dó. Eles foram interditados por tempo indeterminado e ainda receberam uma multa de R$ 15 mil por infrações sanitárias. As medidas restritivas aqui na cidade do Rio de Janeiro estão em vigor até o próximo dia 9 de agosto. É com vocês no estúdio, Tiago e Adriana. Que falta de bom.